Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, Joel Rey, e estar trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Alcabloso, e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje vamos falar sobre o William Potkin, que está especulado no Cruzeiro, e também lida com a seca de gols como os próprios atacantes que hoje estão no Cruzeiro, semelhante aos atacantes celestes. E o jogador deve ser negociado pelo Inter, com o qual ele tem contrato até maio do ano que vem, e o Inter não quer empréstimo, o Inter não quer, por exemplo, essas coisas assim. Provavelmente o Inter até emprestaria se ele renovasse o contrato com o Internacional, uma coisa que o Cruzeiro já fez hoje nessa temporada, hoje não, mas nessa temporada com o Arthur Kaique, com o time lá dos árabes, da Arábia Saudita, se não me engano, que é o Al-Shabaab, que é o dono do Arthur Kaique, que tinha contrato com ele até maio, se não me engano, do ano que vem, como o próprio William Potkin, mas que não queria emprestar, porque o contrato estava acabando e eles teriam prejuízo. Aí o Cruzeiro intermediou uma negociação de contrato do Arthur Kaique com o Al-Shabaab, e aí eles emprestaram ele para o cabuloso, beleza? E eu acho que o Potkin pode sim ter o mesmo caminho, né, e seria uma grande contratação para a Série B do Brasileirão, para o Cruzeiro, beleza? Mas antes de continuarmos aqui no vídeo, galera, eu quero pedir para você, que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, para descer um pouco a tela, se inscrever aí embaixo, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixar aí nos comentários sua opinião sobre o William Potkin, se você acha que seria uma contratação interessante para o perfil buscado pelo Filipão para o Cruzeiro, né? Lembrando que o William Potkin já tinha até recusado o Cruzeiro no início dessa temporada, não queria jogar Série B pelo cabuloso, mas agora com a vinda do Filipão ele até já mudou de ideia e gostaria sim de vir jogar no Cruzeiro e ser comandado pelo Filipão, beleza? Então agora eu vou parar com a enrolação e partir para o vídeo, né? Porque o Cruzeiro já procurou o Internacional para contratar o atacante William Potkin, segundo informou a Rádio Gaúcha, ZH, na última quarta-feira, dia 21. Vinculado ao Colorado até 31 de maio de 2021, o jogador de 26 anos teria sido indicado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para melhorar os números ofensivos da Raposa na Série B. E o problema, galera, é que o Potkin amarga uma fase tão difícil quanto os atacantes celestes em 2020, né? E ele fez apenas um gol cobrando o pênalti no empate por 1x1 com o Esportivo em 25 de julho pela quinta rodada do Grupo B do Campeonato Gaúcho. E ao todo, o camisa 7 do Inter esteve em campo em 14... 14 não... 15 jogos com 6 deles como titular. E a temporada de 2019 também não foi positiva para o William Potkin, que balançou a rede 5 vezes em 21 partidas. E em duas ocasiões, porém, o centroavante obteve destaque. Em 15 de setembro, ele marcou dois gols na vitória por 3x1 sobre o Atlético, né? No Independência pela 19ª rodada do Brasileirão. Já em 10 de novembro, ele repetiu a dose no triunfo por 2x1 diante do Fluminense no Beira Rio, em Porto Alegre, pela 32ª rodada. O Potker, que Felipão certamente pretende resgatar na Toca da Raposa, é o que terminou o Brasileirão de 2016 entre os artilheiros com 14 gols em 31 jogos pela Ponte Preta. Bem como o que converteu 10 tentos em 32 partidas a serviço do Internacional, vice-campeão da Série B em 2017. E se por ventura, galera, contratar o Potker e conseguir o retorno técnico, o Cruzeiro suprirá a fase de um índice aos atacantes que reflete na má campanha da Série B, é que o clube hoje está em 18º lugar com 17 pontos em 18 jogos. Sem ser brilhante, né? O Arthur Kaique, por exemplo, é o que alcançou os melhores números ao anotar 3 gols em 13 jogos no campeonato, mesmo sendo escalado como ponta esquerda. E principal contratação do Cruzeiro para 2020, o Marcelo Moreno não vem fazendo bons jogos, né? Colecionando números decepcionantes até aqui. Apenas 2 gols em 14 jogos na 2ª divisão, né? E tem também o Sassá, por sua vez, que passou em branco nas 6 chances que recebeu e 5 desde os 11 iniciais, né? Ou seja, ele entrou em 6 jogos, mas 5 ele começou em titular. E o jovem Zé Eduardo, galera, de 21 anos, teve 15 minutos para mostrar seu futebol mesmo, somando 9 gols por seus clubes anteriores, que é o Vila Nova com 4, Vila Nova no Mineiro, né? E tem o América de Natal com 5. Ele entrou aos 33 minutos do segundo tempo do empate por 0x0 com o Oeste na Arena Barueri, pela 15ª rodada da Série B. E por fim, o Robertson e o Thiago, que parecem ter perdido o espaço no grupo do Scolari. E caso defina o Pogga, galera, como principal alvo para o ataque, o Cruzeiro encontrará a concorrência do futebol turco, que, de acordo com o jornalista Alexandre Ernst, o Internacional pediu 750 mil dólares, que dão cerca de 4,2 milhões de reais, para vender o atleta, né? Ao passo que o Trabzonsport topou pagar um valor inferior de 550 mil dólares, que dão cerca de 3 milhões de reais pelo William Potker, né? E, galera, os números oficiais do William Potker são os seguintes. No Internacional ele tem 107 jogos e 66 gols. E, pela Ponte Preta, ele tem 51 jogos e 26 gols. 26 não, 24 gols, melhor dizendo, né? É, e, galera, eu acho que eu errei do Inter, viu? Ele tem 107 jogos e 26 gols, beleza? Pelo Red Bull Brasil ele tem 9 jogos e 0 gols. E pelo Figueirense 12 jogos, 0 gols também. Pelo Gansassar, da Armênia, 11 jogos e 3 gols. E pelo Sporting Braga, né, B, de Portugal, que joga aquela segunda divisão de Portugal, ele tem 10 jogos e 1 gol. E pelo Linense de São Paulo, 26 jogos e 12 gols, beleza? Foi quando ele foi para a ponte ali. Ele começou sua carreira no Figueirense, né, fez 0 gols em 12 jogos. Depois, no Red Bull, com 0 gols também. Então, não tem números tão atraentes assim, né, galera? E eu acho que seria uma contratação legal, assim, para o nível do Cruzeiro, né? Levando em consideração que é a pedido do próprio Felipão, que tem na cabeça que ele consegue recuperar o jogador, né? Então, eu deixaria já essa bronca para ele, beleza? E você, qual que é a sua opinião sobre o William Potker? Se você gostaria que ele viesse ou não, deixe nos comentários. Esse foi o vídeo de agora, obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixe nos comentários sua opinião, né, sobre o jogo e sobre o William Potker, beleza? Então é nóis, galera. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho